Comece concentrando-se na sua respiração. Sinta a sua respiração suave, regular e profunda, uma respiração bem relaxada, este é o caminho para dentro de si, a cada respiração, deixe-se ir mais fundo, mais fundo, mais e mais fundo, entrando num estado de relaxamento e tranquilidade. Isto é muito saudável para sua mente e para seu corpo. A relaxar, voltar-se para dentro, sentindo a paz. Para cada respiração, você vai mais fundo, mais e mais fundo, relaxando e sentindo cada vez mais serenidade e paz. Enquanto respira, relaxa todos os seus músculos. Os músculos da face e do maxilar, os músculos do pescoço e do ombro, relaxando-a lentamente. Os músculos das costas e do ombro, relaxando-a lentamente. E dos braços e dos braços e dos músculos dos músculos da barriga. Para que sua respiração fique profunda, regular, muito profunda, relaxada e serena. E por fim, os músculos das pernas, relaxando completamente todo o seu corpo. E do fundo, cada vez mais fundo, sentindo-se leve num estado de serenidade e beleza. Sua respiração é suave e profunda, relaxada e em paz. Todos os seus músculos estão relaxados. Você sente muita calma. Deixe-se ir cada vez mais fundo. Agora, visualize ou imagine uma linda noção entrando pelo alto de sua cabeça. E começando a se espalhar por todo o seu corpo. De cima para baixo. Uma luz belíssima, poderosa e curativa. Você pode escolher a cor ou as cores que quiser. Esta luz está ligada à luz que está sobre você e à sua volta. Uma luz divina. Uma luz poderosa. Uma luz poderosa. Uma luz curativa. Uma luz curativa. Porque ela cura cada célula, cada fibra, cada tecido e cada órgão do seu corpo. É estabelecendo a saúde de todas as suas células novamente. Desfazendo todo o mal estar. Desfazendo todas as doenças. Desfazendo todos os desconfortos. É estabelecendo a saúde perfeita. Desfazendo. Esta é uma luz poderosa. Esta é uma luz poderosa. Porque leva a um nível muito profundo de paz e relaxamento. Deixe-se ir cada vez mais fundo. Cada vez mais. A luz corre para baixo. E preenche todas as células e tecidos do seu rosto e da sua nuca. Desce suavemente por seu pescoço. Suavizando e relaxando os músculos do pescoço. Por sua nuca. Por sua garganta. Suavizando as suas cordas vocais. E você vai cada vez mais fundo. A luz flui pelos seus ombros. E desce pelos seus braços. Curando e relaxando cada músculo. Cada nervo. Cada fibra. E cada célula do seu corpo. E chega às suas mãos. E você está indo cada vez mais fundo. A luz flui para dentro do seu coração. Liberando a linda energia que está armazenada nele. Curando seu coração. Enchendo seus pulmões que brilham maravilhosamente na luz. E você vai cada vez mais fundo. E você vai cada vez mais fundo. E você vai cada vez mais fundo. A cada respiração. E a luz flui para suas costas. Curando e relaxando os grandes músculos e nervos das costas. E flui para seu estômago. E para seu ventre. Enchendo todos os órgãos. Enchendo e curando. E relaxando os nervos e músculos do ventre. Fluindo por seus quadris. E descendo por suas pernas. Esta luz linda e curativa. Calvante. Profunda. Chega aos seus pés. Preenchendo todo o seu corpo. Querido. Você se sente tão em paz. Relaxando serena e calmamente. E você vai cada vez mais fundo. Agora você vai se concentrar na minha voz. Deixe os outros ruídos. Pensamentos. Ou distrações aprofundarem seu estado. A medida em que vão desaparecendo. Agora. Visualize. Ou imagine a luz. Envolvendo seu corpo completamente. Por dentro e por fora. Como se você estivesse dentro de uma bolha de luz. E isto te protege. Nada de mal pode passar pela luz. Só a vontade. E ela cura sua pele. Seus músculos. Aprofunda seu estado cada vez mais. Dentro de alguns instantes. Eu vou contar de 10 a 1. A cada número. Deixe-se ir cada vez mais fundo. Tão fundo. Que quando eu contar 1. Sua mente não estará mais limitada. Pelas barreiras do espaço e do tempo. Tão fundo. Tão fundo. Que você poderá experimentar todos os níveis e dimensões do seu ser. Tão fundo. Tão fundo. Que você conseguirá se lembrar de tudo. De cada experiência que você já viveu. Que você conseguirá lembrar tudo. Tão fundo. 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 Fundo, quatro, três, muito, muito fundo, tão em paz, se acalmando e relaxando, dois, quase chegando, muito bom. Neste maravilhoso estado de relaxamento e serenidade, imagine-se, visualize-se descendo uma linda escadaria, descendo, descendo, cada vez mais para baixo, descendo, descendo, a cada passo para baixo. Aumentando ainda mais a profundidade do seu estado. Seu corpo vai se revigorar, se renovar, a rejuvenescer e se recuperar. Continuando a se curar, ter a mente tomado por esta linda energia. E mais tarde, quando você acordar, vai sentir um maravilhoso bem-estar. Seu ser revigurado, renovado e envolvido com o trope do seu corpo e da sua noite. Enquanto seu corpo repousa e relaxa no jardim, e se enche desta linda energia, este é um tempo de cura, de relaxamento. Para descobrir esta linda e profunda paz dentro de si. Para livrar-se de todas as tensões, todas as ansiedades. Para recuperar-se, para recuperar-se, para afastar-se do mundo e de todos os problemas. Vindo cada vez mais e mais fundo, para dentro de si. Livrando-se do medo e da tensão. Mande embora todos os pensamentos negativos e as emoções perturbadoras. Mande embora o medo. Você não precisa temer nada. Mande embora as tensões, as preocupações, a ansiedade. Mande embora a raiva, as frustrações. Mande embora a tristeza, a mágoa, o desespero. Em vez disso, encha-se de paz e amor, alegria e contentamento. Este é o seu verdadeiro estado interior. Enquanto seu corpo repousa e se recupera e se revigora, deixe que a parte mais profunda de sua mente, do seu espírito, também se revigore e se cure. E sinta a profunda paz com o que há dentro dele. Você é um ser lindo, maravilhoso, imortal, eterno. Você existe além de todos os limites, além do seu corpo e além da sua mente. Vão ser de eterna paz, amor e contentamento. Ao sentir tudo isso, continue a mandar embora o medo. Mande embora a ansiedade e a tristeza e todos os outros pensamentos negativos e emoções perturbadoras. Sinta apenas a paz e vá cada vez mais fundo. Veja cores em toda a sua volta. Elas têm o poder de curar e de relaxar. Você pode sentir isso. Você pode sentir outras pessoas à sua volta. Que... Que... Você nunca está só. Há sempre uma proteção. Ouça. Que... Uma... Uma... Enquanto que cura envolve todo o seu ser, enquanto você fica no jardim, você não precisa ir a lugar nenhum, não precisa fazer nada, ninguém pode causar-lhe qualquer problema, o som relaxando, repousando, indo cada vez mais fundo, sentindo a paz, o amor, a alegria deste estado interior, para recuperar-se e curar-se, para encher-se de luz e amor. Existe uma meditação muito antiga, que é uma meditação de amor, ela nos faz ficar cheios de amor, o amor é um sentimento que pode nos fazer chorar de alegria. Sinta esta alegria, no amor todos os medos desaparecem, não existe medo. Você agora vai visualizar-se em todas as fases de sua vida. Na infância, quando você era uma criança alegre, cheia de vida, vibrante, maravilhosa, nos anos de crescimento, até a idade atual. E cerque-se desta luz maravilhosa, você em todas as idades, este é o seu ser inteiro. O tempo não existe, você está sentindo muita segurança, a luz cerca todo o seu ser. Senhor, traga esta luz para si, este amor, e traga todas estas suas imagens para seu coração. Assim, seu ser está completo e não há nada a temer, a segurança é completa. Agora, visualize ou imagine as pessoas que você ama. Você pode mandar-lhes luz e amor, ser galas de luz. Faça com que elas saibam quando você as ama. Esta luz protege e cura e nos liga aos seres amados. Qualquer uma dessas pessoas que precisar da sua luz, do seu amor, você pode atingi-la diretamente, agora, e trazê-la para dentro do seu coração. E agora que a luz encheu tudo o seu ser e o envolveu, e você atingiu um completo relaxamento, serenidade, calma e paz. Imagine que uma pessoa amorosa e cheia de sabedoria, venha a seu encontro no jardim, e você pode se comunicar com ela através de palavras, ou símbolos, ou imagens, ou pensamentos, ou sentimentos. Não importa. Você pode fazer uma pergunta e escutar a resposta. Você pode pedir o que precisa. Essa pessoa pode ser um guia, um amigo, um reflexo do seu ser, ou alguma outra coisa. Não importa. Ouça o que ela diz. Sinta a paz e o amor. No amor não há medo, não há ansiedade, não há tempo, nem espaço. É absurdo. Se você se ama, deixe tudo o que é negativo, os pensamentos negativos, os sentimentos que maltratam, os hábitos que prejudicam e todos os comportamentos que não levam ao amor, ao bem-estar, à paz. Ouça as respostas. Ouça as respostas. Sempre que precisar comunicar-se, vá até o jardim. Se lhe der mais segurança, feche os olhos para ir mais profundamente para dentro de si. Respire algumas vezes profundamente. Respire algumas vezes profundamente. Encha-se de luz. Coloque-se no jardim. E você estará lá. Se você estiver num lugar onde não puder fechar os olhos, respire profundamente algumas vezes. E imediatamente você vai sentir a paz, a serenidade, o relaxamento. E mesmo que esteja completamente alerta em um lindo controle do seu corpo e da sua mente, a paz imutará todo o seu ser e a compreensão mais calma e mais alegria. Quando chegou o momento de acordar, você vai acordar quando não contar-te a dez. E a cada número, você vai despertar um pouco mais e ficar mais alerta e em perfeito controle do seu corpo e da sua mente. Sentindo-se maravilhosamente bem. Sentindo-se bem-estar, vigor e relaxamento. Seu ser cheio daquela energia maravilhosa. Um. Dois. Três. Acordando lentamente, sentindo-se muito bem. Três. 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 Um, oito, quase acordando, nove, dez. Estamos encerrando nossa prática de yoga hoje, terça-feira, dia 14 de março de 2023. São o nosso preparativo para o ano novo que se aproxima, para que a gente possa receber a nova estação. E estar em comunhão com todos os planetas, fazendo a nossa parte, meditação, prece, oração. E a parte do corpo físico que precisa estar alinhado para que os chakras primordiais estejam alinhados para receber as energias. É isso. Uma ótima tarde para todos.